A bicicleta tem deixado de ser usada somente como meio de transporte. Na verdade, nota-se que ela tem sido a preferida das pessoas para praticar exercícios físicos. Talvez a pandemia tenha impulsionado esse crescimento da prática do ciclismo, isso porque é realizado individualmente. Os motivos e razões por optar pela prática do ciclismo podem ser muitos. A comunidade de ciclistas cresceu e bastante. Por isso, os motoristas devem estar atentos às estradas, porque o movimento de ciclistas aumentou significativamente nas rodovias. Por parte dos motoristas, o mais importante é quando você verificar que tem um grupo pedalando na rodovia, existe a distância mínima que você tem que ter do ciclista, que é de um metro e meio. Então, você não guardar essa distância é uma infração de trânsito. E também cuidar com a sua velocidade no momento que você está cruzando com aquele ciclista. Queira ou não queira, a gente não imagina, mas pode acontecer de um deles cair e acabar vindo em direção ao veículo. Então, cuidar com a velocidade e guardar a distância por parte dos motoristas. O ciclista pode andar na nossa pista de rolamento da rodovia, ele pode, isso tem muita gente que não sabe, mas é permitido, desde que seja no bordo. Então, ele fica na parte externa da pista, a não ser que tenha um acostamento ou uma faixa destinada para isso, para eles. Ou uma ciclovia. Então, não tendo, está certo, eles podem sim e devem transitar dentro da faixa. Então, quando a gente fala que o motorista tem que guardar essa distância, é na faixa. O ciclista tem essa possibilidade de andar. Assim como os motoristas têm seus deveres e obrigações a serem cumpridos, os ciclistas também devem prestar atenção naquilo que devem obedecer. Qual é a obrigação do ciclista nesse momento? Ele estar bem sinalizado, ele estar bem protegido, porque pode acontecer algum acidente com ele. Então, assim, a sinalização luminosa, ele tem a obrigação de estar com a iluminação frontal e traseira nos pedais. O retrovisor no lado esquerdo, porque o ciclista tem que andar no mesmo sentido dos carros, né? Da via que ele está indo, ele não anda na contramão. Então, o retrovisor do lado esquerdo para ver os carros, né? Sinalização, uso do capacete, fundamental. O capacete também tem que ser adequado à circunferência da sua cabeça, para que ele não fique folgado. Então, tem várias normas de segurança que a gente tem que observar aí. E, principalmente, também uma coisa que os ciclistas acabam não observando tanto, é que, por eles poderem andar na faixa de rolamento, eles acabam andando em duplas e acabam ocupando um espaço maior na pista. Isso pode colocá-los em risco, porque o motorista pode estar preparado para ter um ciclista no bordo da pista, mas dois ocupam um espaço bem maior. Então, isso pode trazer risco. Anda em fila, um atrás do outro, ou um dentro e, se tiver espaço, o outro fora da faixa de rolamento, no bordo da pista. As pessoas buscam no ciclismo por uma maior qualidade de vida ou até mesmo uma alternativa de lazer. Felizmente, de acordo com a PRE, aqui na região, não registramos nos últimos meses nenhum acidente envolvendo ciclista, pelo menos não em rodovias estaduais.